Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alta no café com pão afeta o dia a dia do paraense. Casos de violência sexual no carnaval aumentaram 90%. As novas regras do crédito rotativo no cartão de crédito. O CIOPE ainda recebe centenas de trotes que atrapalham serviços públicos. O FPA divulgará esta semana a primeira lista de repescagem. Estendido o prazo de confirmação da pré-seleção no FIES. As alternativas para quem está fora do mercado de trabalho. E na entrevista de hoje vamos falar sobre ranceníase. Hoje é terça-feira, 7 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Música E nós começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre economia e alimentação. A alta nos preços afetou o nosso pão com café de cada dia. Essa união está cada vez mais difícil e caro ao bolso do consumidor. De acordo com o Diese, a primeira refeição do trabalhador paraense teve alta acima da inflação. Edson saiu às pressas de casa e tomou café na padaria para facilitar. Faz isso cerca de quatro vezes por semana. Pede café com leite e pão com manteiga que sai a R$ 3,50. No fim do mês, ele paga pela facilidade R$ 56,00. Isso acontece quatro vezes na semana mais ou menos. É um custo abaixo fora do orçamento, fora do orçamento no caso. Tamara só toma café na padaria quando necessário. Mesmo assim, pesa no bolso. Aqui nessa padaria, R$ 3,50, eu achei um preço razoável. Mas eu já fui em locais que o preço era R$ 5,00. Eu achei muito salgado. Para eu que sou solteira, tudo bem. Mas uma pessoa que tem família, é muito caro. Fora mesmo, fora a passagem do ônibus. Às vezes a pessoa sai de manhã, tem que pagar R$ 3,10 para a passagem do ônibus. Aí desce, toma café, aí paga mais R$ 3,50. Então, está muito fora da nossa realidade. Aqui nessa padaria, o pão francês é o que mais sai. O quilo custa R$ 11,95. Se pensarmos em uma família com dois adultos e duas crianças, e se cada pessoa consome um pão por dia, quatro pães diários saem a R$ 2,20. No final do mês, são R$ 66,00. Um pão careca pode ir de R$ 0,40 a R$ 0,62, R$ 0,63. Você não come só um pão careca. Você imagina um trabalhador com esposa e filhos. Normalmente, dois, três, quatro filhos. Mas o preço do café é que subiu muito. Ao longo desse trajeto, nos últimos 12 meses de 2016, tanto o café quanto o pão tiveram reajustes bem acima da inflação. O café com mais de 20% e o pão subiu quase 15%, ou em torno de 15%. Ou seja, duas vezes, três vezes, quatro vezes acima da inflação. Inflação significa o seu poder aquisitivo. O salário não subiu nem a metade da inflação em alguns momentos. São muitos os números. E o resultado de toda essa matemática é que, com o preço dos produtos cada vez mais caro e o poder aquisitivo cada vez menor, o paraense tem duas opções. Ou tira da cesta básica alguns produtos, como o café e o pão, por exemplo. Ou então aumenta a sua carga horária de trabalho para aumentar a sua renda e, então, consumir os mesmos produtos. O estômago tem que ficar reforçado. Sem nada vai dar um bug. E esta semana, a Justiça paraense movimenta todos os processos que envolvem violência doméstica no Estado. A campanha Justiça pela Paz em Casa realiza palestras, visitas, técnicas, reuniões e ações de cidadania voltada ao combate à violência doméstica e familiar. A campanha já atingiu mais de mil feitos com decisões, sentenças e despachos. Algumas comarcas do interior ainda estão concluindo os quantitativos de processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E falando em violência contra a mulher, o número de denúncias do abuso sexual subiu 90% nos quatro dias de carnaval em todo o Brasil. Para a Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo federal, o aumento de registros é reflexo da conscientização do combate à violência contra as mulheres. Os dados mostram que o serviço Ligue 180 recebeu 109 denúncias de violência sexual durante o carnaval deste ano. Um aumento expressivo, já que em 2016 foram registradas 58 ligações. Ao todo, o canal de atendimento recebeu 2.132 ligações no período. A principal queixa foi de violência física contra mulheres. Foram 1.136 ocorrências. O U80 registrou também 671 casos de violência psicológica e 95 de violência moral. Houve também 68 denúncias de cárcere privado e quatro atendimentos de tráfico de pessoas. É importante ressaltar que nem todas as ligações entram nas estatísticas de agressão. As denúncias são encaminhadas para as polícias civis de cada estado e só depois da investigação é que a ocorrência se torna ou não um caso registrado de violência. E ainda falando do combate à violência contra a mulher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Federação Sul-Americana da Luta promove em todo o país treinamentos gratuitos de defesa pessoal. Em Belém, os treinos serão realizados nos dias 11 e 12, agora de março. Quem traz os detalhes é Maida Leal. Marcos, a proposta da Federação é sensibilizar a mulher a respeito do combate à violência e também ensiná-la a se defender. Para participar, basta ser mulher a partir dos 14 anos. Não precisa se preocupar com preparo físico ou habilidades para artes marciais e esporte. É só se inscrever através do e-mail do Centro de Treinamento. As aulas ocorrem neste fim de semana, no sábado e no domingo, sempre às 8 horas da manhã, em dois polos diferentes. Um que fica na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, e o outro na Rua Braja Guiá, no bairro de Nazaré. Maida Leal, para o Nazaré Notícias. Considerando os recentes registros de casos de febre amarela silvestre no Pará e o aumento da procura pela vacina, o EMOP orienta os doadores de sangue. A recomendação para quem tiver sido vacinado contra a febre amarela é guardar quatro semanas a partir da data da vacinação para poder doar sangue. Já os candidatos que foram infectados pelos vírus serão considerados inaptos para a doação por um período de seis meses. Candidatos à doação de sangue que vivam em áreas silvestres, rurais ou de mata dos municípios, com casos suspeitos ou confirmados de febre amarela e que não tenham sido vacinados, deverão ser considerados inaptos. Doadores que viajaram para as áreas de risco e que também não tenham sido vacinados, serão considerados inaptos por 30 dias após o retorno da área de risco. E ainda sobre saúde, na entrevista de hoje vamos falar sobre ranceníase para conhecermos melhor os sintomas, tratamentos e cura da doença. Maira Leal conversa com o dermatologista Carlos Cruz. Não é isso, Maira? Hoje a gente fala sobre uma doença que ainda é presente no Pará, mas que tem muitos estigmas, que é a ranceníase. Eu estou aqui com o doutor Carlos Cruz, que é dermatologista e rancenologista, que vai nos explicar um pouco mais sobre essa doença. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias através do nosso WhatsApp, sugerindo temas ou mandando dúvidas e questões. Doutor, obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a ranceníase, ela não está eliminada de vez na nossa sociedade? A ranceníase é uma doença em eliminação. Nós temos uma meta de eliminação da ranceníase, que é uma meta proposta pela Organização Mundial de Saúde, que preconiza a eliminação, a redução do número de casos a menos de um caso para cada 10 mil habitantes. O Brasil, em 2015, tinha 1.0 qualquer coisa. O Brasil poderá divulgar, já que eliminou a ranceníase como problema de saúde pública. É bom entender que eliminação não é erradicação. Erradicação é zerar. Porém, mesmo o Brasil tendo eliminado a ranceníase, ainda teremos uma incidência elevada em algumas regiões do Brasil, como é o caso da região norte, é o caso do centro-oeste, que são as regiões mais endêmicas para a doença. E, portanto, no Pará, esta eliminação ainda deverá se prolongar até o ano de 2022 a 2026, que é o que se estima quando o Pará deverá atingir essa meta. Mas o Pará hoje, como ele está em relação aos outros estados? Hoje, o Pará está em quarto lugar na incidência. Ele perde para Mato Grosso, que é o primeiro, depois de Tocantins, Maranhão, e em quarto lugar é o Pará. Porém, deve-se esclarecer que, mesmo com números elevados, o Pará está em um declínio gradual. Nós temos um declínio ao longo desses últimos 10 anos. Todos os anos nós temos tido um número inferior ao ano anterior. Então, isso nos mostra que a doença está controlada e está caminhando para a eliminação no estado do Pará também. Doutor, e sobre essa doença, a gente sabe que existem muitos mitos e estigmas em relação à ranceníase. E algumas pessoas não sabem como é que ela surge. Ela está ligada ao quê? Bom, a ranceníase é uma doença transmissível, infecto-contagiosa. Ela se transmite por vias aéreas superiores. No ato de espirrar, tossir, falar, o paciente que tem uma forma contagiante da doença elimina bacilos. E quem está próximo adquire esses bacilos também através das vias aéreas superiores, que é a respiração. No entanto, nem todas as pessoas estão sujeitas a contrair a doença. 90% da população apresenta uma resistência natural. Apenas 10% apresentam este risco de contrair a doença. E não há dúvida de que este maior risco está na população de baixa renda. As condições socioeconômicas, de habitação, saneamento básico, nutricionais também, são condições que predispõem as pessoas a qualquer doença. E a hanseníase, então, é uma dessas doenças que está relacionada a estas baixas condições socioeconômicas. E dentro dessa realidade, existe alguma forma de prevenir ou é inevitável, se você tiver predisposição e tiver um contato com alguém que está com a doença? Na verdade, muito pouco se tem em termos de prevenção. A melhor prevenção seria a resolução dessas condições que dependem de decisões políticas e não dependem dos órgãos de saúde. Mas há uma outra condição que é a aplicação do BCG. O BCG é uma vacina que é usada para prevenir a tuberculose e que também tem alguma eficácia para prevenir as formas graves da hanseníase. Então, esta estratégia, ela é muito importante no controle da doença. Todas as vezes que um caso novo é diagnosticado, os familiares deste paciente são chamados à unidade de saúde, são submetidos a um exame em busca de novos casos da doença naquela família e aqueles que estão em denes, que não têm nenhuma manifestação da doença, são submetidos ao BCG. E esta vacina vai propiciar uma melhora da imunidade dessas pessoas e evitar que essa pessoa desenvolva as formas graves da doença, mais avançadas. E como é que essa doença se manifesta? Quais são os sintomas? Como as pessoas podem saber que aquilo ali pode ser hanseníase ou outra doença, ou outro problema? Em 90% dos casos de hanseníase, o diagnóstico é muito fácil. E até a própria população pode fazer o seu autoexame e chegar a um diagnóstico facilmente. começa com mancha. Qualquer mancha na pele com dormência, alteração de sensibilidade, ela é um caso de hanseníase, porque não há outra doença que cause este tipo de alteração. Então basta que a pessoa pegue um alfinete, se espete com o alfinete no local da mancha, se não sentir a espetada do alfinete, está com hanseníase. E aí tem que procurar uma unidade de saúde para que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. O diagnóstico precoce, inclusive, é uma forma de prevenção, porque todas as pessoas que estão apresentando manifestações iniciais da doença, elas não transmitem a doença e podem se curar em um prazo mais curto. Então quem já tem a doença avançada tem que tratar durante um ano, às vezes até dois anos, mas quem tem formas iniciais, que são essas manchas dormentes, elas podem curar em um prazo de seis meses sem ter o risco de transmitir a doença. E se essa mancha, esses primeiros sintomas forem negligenciados, a doença pode evoluir a que ponto? O que pode acontecer com esse paciente? A hanseníase é uma doença dermatoneurológica, ou seja, ela acomete a pele e os nervos. E com a evolução da doença, inicialmente, o comprometimento é na pele, sob forma de manchas. E às vezes, até com aspecto de tínia, que é vulgar, impinge, né? E essas lesões, se não diagnosticadas nessa fase, elas poderão avançar e acometer os troncos nervosos dos braços, dos olhos, das pernas, causando incapacidades. São aquelas incapacidades como garras, as mãos entram em garra, os pés podem apresentar diminuição de força, e a pessoa vai e joga o pé, o pé vai perdendo a força, e aí vem as consequências de dormências em mãos e pés, que podem ser feridas, feridas que podem, inclusive, se aprofundar na pele do paciente até atingir o osso. E aí, muitas vezes, o paciente é submetido a procedimento de amputação por conta dessas feridas que vão atingir o osso, causando o que nós chamamos de osteomielite, que é a infecção do osso. Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência e que busquem o atendimento nas fases iniciais da doença para que não haja essas consequências maiores que são, em parte, preveníveis, mas muitas vezes não tem muito o que se fazer quando ela avança muito sem que a pessoa tenha o cuidado de procurar unidade nesta fase inicial. E a partir do momento que esse paciente é diagnosticado com a ranciníase, o que ele deve fazer? O Sistema Único de Saúde dispõe desse tratamento gratuito, não é? Sim. Hoje, nós temos o programa de controle da ranciníase implantado em todos os municípios. Não há um único município que não tenha as ações de controle, diagnóstico, tratamento, a prevenção de incapacidade. Então, basta que o paciente procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, onde ele será diagnosticado. Se houver dificuldade de diagnóstico, esses casos mais difíceis são encaminhados à referência, onde nós atuamos, nessa unidade de referência. E lá, então, o caso é confirmado, uma vez confirmado, ele é contra-referenciado para dar continuidade ao tratamento na unidade de origem dele. Doutor, e como é esse tratamento? O tratamento, ele é baseado em uma associação de antibióticos e quimioterápicos. E ele pode demorar de seis meses a um ano. E, excepcionalmente, isso pode até ocorrer, esse tratamento pode requerer uma prorrogação por dois anos. Mas, de um modo geral, é de seis meses a um ano. O esquema de seis meses é um esquema que só tem duas drogas, que é um antibiótico chamado rifampicina e um quimioterápico, que é uma sulfa, chamado dapsona. Esses pacientes tomam esse medicamento durante seis meses e recebem alta curados. aqueles que já têm as formas mais avançadas, que são chamados de multibacilares, que têm muitos bacilos. Esses pacientes requerem um tratamento mais longo, de um ano, e vão tomar três medicamentos. Além desses dois já citados, vão tomar um outro medicamento, que, na verdade, é um pigmento, chama-se clofazimina. E este pigmento se deposita na pele, deixando a pele mais escura, que é, aliás, uma preocupação de muitos pacientes quando vão iniciar o tratamento. Eles perguntam se vão ficar com a pele escura. Sim, como pigmento ele se deposita na pele. Ele funciona assim como um bronzeador. E a pessoa realmente muda um pouco a coloração da pele, mas o tratamento é muito eficaz. E vale ressaltar que a cura da rancenise ocorre em 100% dos casos. Não importa em que fase ele for diagnosticado. Qualquer caso diagnosticado ele é submetido ao tratamento e esse tratamento é muito eficaz e cura 100% dos casos. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos a oportunidade. E ainda sobre rancenise no estado do Amapá, o índice de casos de rancenise teve uma queda, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Um levantamento mostrou que foram 93 casos da doença em 2016, enquanto apresentou 105 registros e 2014 teve um total de 117 doentes. Para o Dia Estadual de Combate à Rancenise, celebrado no dia 11 de março, o Centro de Referência em Doenças Tropicais montou uma programação especial com distribuição de materiais informativos à comunidade sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento, além de orientações de técnicos do CRDT. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira na Amazônia. No município de Abaitetuba, no nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidades de pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 27. Outro município que também deve encarar o tempo nublado durante esta quarta-feira é Óbidos, no oeste do Pará. A previsão é de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima prevista inicia em 25 graus e a máxima chega a 28. Na cidade de Rio Branco, no Acre, o tempo deve ficar fechado durante todo o dia. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas que variam entre 23 e 32 graus. E ainda falando de tempo, a chuva desta segunda-feira deixou ruas alagadas em Itacoatiara, município a 176 quilômetros de distância de Manaus. Uma parte do muro do estádio Floro de Mendonça caiu durante a tempestade. Várias casas ficaram inundadas com a chuva e, segundo o corpo de bombeiros, nenhuma chamada de emergência foi registrada. Também choveu em Manaus nesta segunda-feira, no Distrito Industrial, zona sul da cidade, motoristas enfrentaram dificuldades para trafegar pela BR-319. Ao menos dois riscos de desabamento de casas foram registrados na comunidade Raio de Sol, localizada no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. Também houve deslizamento de barranco e, de acordo com a Defesa Civil, os casos ocorreram no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte. O Conselho Monetário Nacional restringiu o uso do rotativo no cartão de crédito. Após o vencimento da fatura seguinte, o saldo da fatura anterior terá de ser parcelado ou quitado integralmente. Vamos entender a mudança na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Marcélia só tem um cartão de crédito. Isso porque não é fácil lidar com as muitas dívidas que podem surgir dos excessos ou mesmo da falta de cuidado no uso do cartão. Eu uso assim, mas eu só tenho um cartão, porque eu só saiba negócio de compras. Eu não gosto de me endividar muito, principalmente de cartão. Eu só tenho um cartão de crédito. E esse cartão, o cartão visa, por quê? Eu não gosto de muitos cartões, cartões, senão é muita dívida, é uma bola de neve. E principalmente os cartões, eles têm uma anuidade. Se eu for, ou seja, tem um cartão dali, um cartão daquela semana, quando eu for pagar, meu dinheiro nem vai dar. O problema todo da bola de neve das dívidas é o pagamento. Muitas pessoas optam por pagar o valor mínimo do cartão, ao invés de pagar a dívida toda do crédito para aquele mês. Em virtude disso, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma norma que restringe o prazo do crédito rotativo do cartão. O que significa crédito rotativo? Significa o seguinte, quando você recebe a fatura do banco, da operadora do cartão de crédito, que você não paga ela cheia, você paga ela parcelada, você entra no crédito rotativo. E é isso que causa o alto grau de endividamento das pessoas e das famílias. Então, não é correto isso, sem dúvida alguma, entra numa questão que é muito importante para as famílias, para os jovens, para as pessoas saberem lidar com o dinheiro. Saber lidar com o dinheiro neste momento, sem dúvida alguma, é importante. Chamar-se educação financeira. Até o dia 3 de abril, os bancos deverão se adequar à norma criada pelo Banco Central e oferecer opções mais vantajosas para que os clientes possam quitar as suas dívidas. Além disso, com a nova norma, os proprietários do cartão de crédito só poderão pagar uma vez o valor mínimo. Então, essa medida do governo é possibilitar mais um detalhe também que vamos deixar claro. Não é você realmente sair do crédito rodativo e para uma outra modalidade realmente de financiamento você volte a se endividar. Você não pode fazer isso. O consumidor tem que ter clareza. O seu orçamento doméstico é fundamental para que evite realmente que a sua capacidade de endividamento fique sufocada e que você sem dúvida alguma não consiga sair. Vamos realmente consumir mais com consciência. Para Rosivaldo Batista, o consumidor precisa adotar uma postura de investidor. Assim, é possível controlar os gastos e ter fundos para os investimentos e aquisições de bens sem precisar fazer cada vez mais dívidas. Temos que sair daquela visão consumista. Na verdade, o povo brasileiro é consumista. Nós vimos recentemente no Carnaval. O Carnaval mostra claramente isso aí. Quantas pessoas transformam um povo consumista e realmente tem que começar a sair do consumir para o investidor. Em vez de você pagar juros ao fazer empréstimo, na verdade, você deve receber juros ao fazer realmente investimento. Você tem várias modalidades de investimento que vai lhe dar sem dúvida alguma retorno de juros. Quais são? Ou se tem a mais tradicional que é a poupança que paga 0,5% ao mês mas TR deve dar em média 0,60% ao mês é a modalidade mais antiga mas sem dúvida alguma hoje realmente podemos dizer que está pagando menos para qualquer pessoa queira investir. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas por meio do nosso WhatsApp no número 988023444 aí você informa o seu nome e o seu bairro. E você acompanha ainda nesta edição o CIOPE ainda recebe centenas de trotes que atrapalham serviços públicos. O FPA divulgará esta semana primeira lista de repescagem estendido o prazo de confirmação da pré-seleção no FIES as alternativas para quem está fora do mercado de trabalho. E nós voltamos com o Nazaré Notícias agora falando de uma brincadeira que custa caro aos órgãos públicos e pode comprometer atendimentos importantíssimos e até salvar vidas. As chamadas falsas para o CIOPE podem atrapalhar quem de fato está precisando do serviço. Até porque o órgão agrega diversos serviços do sistema de segurança pública. Emergência CIOPE boa tarde. Emergência CIOPE boa tarde. CIOPE. Imagina a seguinte situação. O Centro Integrado de Operações recebe uma ligação de emergência. Um acidente de trânsito. O atendente anota todas as informações e encaminha policiais, bombeiros e ambulância. No local, nada encontrado. A chamada era falsa. Parece bizarro, né? Porém, é mais comum do que se imagina. De todas as chamadas que entram no CIOPE, cerca de 33% são trotes. A gente teve uma queda já, uma perda, já chegamos a 42%, 35% e em 2016 foi registrado 33% desse quantitativo de chamadas que é em média de 10 a 12 mil chamadas por dia. Então, você calcula mais ou menos uns 3 mil trotes por dia para o centro. Os números preocupam as autoridades. No ano passado, 33% das chamadas recebidas foram trotes, o que representa cerca de 70 mil chamadas falsas por mês. Uma atitude que parece ser uma brincadeira, mas que tem consequências graves. Trote é um problema para toda a sociedade, inclusive para o centro. Primeiro, porque ele atrapalha, tem uma perda de tempo dos próprios atendentes de carrocentro. Você ocupa uma linha do 9-0, faz perder esse tempo quando poderia estar atendendo outras chamadas. Uma outra perda que a gente tem, outro problema que a gente tem é o próprio gasto de recursos, porque a gente vai empenhar uma viatura desnecessariamente fazendo com que aquele recurso seja perdido. E a última perda, eu poderia dizer, é a perda social. A perda social por quê? Você vai empenhar uma viatura para atender um caso que não é verdade, em detrimento de um que pode realmente estar acontecendo e que pode precisar realmente da viatura. As chamadas falsas podem atrapalhar quem de fato está precisando do serviço. Até porque o CIOP agrega diversos órgãos do sistema de segurança pública no Estado e atende emergências diversas. O cidadão que precisa de alguma situação de urgência e emergência, ele aciona o 9-0 ou o 9-3 e aquela chamada vem aqui para o centro integrado de operações. essa chamada é atendida por um atendente, por um agente que vai registrar a ocorrência e vai encaminhar para outros órgãos. Outro recurso que auxilia na prevenção de situações de emergência é o vídeo monitoramento. São 190 câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade. E nós temos vários vídeo monitoradores que ficam monitorando durante 24 horas essas câmeras. Aconteceu alguma situação suspeita ou algum flagrante imediatamente é comunicado ao órgão responsável através do rádio encamina-se para atender aquela ocorrência que está acontecendo visualizada pelo vídeo monitoramento. Ou ainda a gente também atende pedidos da justiça de autoridades policiais tudo para embasar inquéritos ou processos penais. E agora vamos falar de educação. Mais de 24 mil alunos voltaram às salas de aula nesta segunda-feira na educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Rio Branco no Acre. De acordo com a Secretaria de Educação a capital acriana contabiliza atualmente 84 escolas e creches. Segundo a Secretaria de Educação a perspectiva é que o número de estudantes cheguem a 25 mil. Falando em educação a Universidade Federal do Pará divulgou que até o final desta semana sai a primeira lista de repescagem do vestibular 2017 de acordo com a instituição. Mais de mil alunos devem ser convocados. A lista com o nome dos 1.300 aprovados na primeira repescagem do processo seletivo da UFPA de 2017 deve ser publicada entre os dias 7 a 10 de março. A lista será divulgada no site do Centro de Indicadores Acadêmicos da Universidade. Além do nome dos selecionados o site também irá disponibilizar um edital com as datas locais e horários para que o candidato realize a sua matrícula. A convocação é para os estudantes que alcançaram uma pontuação satisfatória mas que não foram classificados inicialmente. E o Ministério da Educação estendeu o prazo de confirmação da pré-seleção para o funcionamento do Fundo de Financiamento Estudantil o FIES. A pré-seleção funciona como uma lista de espera. Caso o estudante selecionado na primeira chamada do financiamento não faça sua inscrição dentro do prazo essa vaga é remanejada aos candidatos da pré-seleção. E assim como os selecionados os estudantes na lista de espera do fundo também devem concluir a inscrição no sistema de financiamento. O prazo para essa conclusão era até o dia 3 deste mês mas foi estendido até o próximo dia 17 de março. Os estudantes interessados devem acessar o site do programa neste período para continuar concorrendo à vaga além de monitorar o resultado do processo já que a divulgação é de acordo com a desistência de outros candidatos. E vamos voltar a falar de saúde. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher a Prefeitura de Rio Branco no Acre oferta a partir de amanhã exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. A Prefeitura estima que o exame seja feito em ao menos 100 mulheres e nesse dia 8 e 9 de março no Centro de Apoio Diagnóstico no bairro 15. Então, lavar as mãos é um preceito muito antigo. A Bíblia recomenda a lavagem das mãos antes das refeições. E não só antes das refeições. Nós devemos lavar as mãos sempre que você chega da rua vai entrar em casa antes até de cumprimentar as pessoas de fazer qualquer coisa vá ao banheiro lave as mãos com água e sabão caprichosamente porque isso diminui através das mãos nós veiculamos doenças tanto para nós como para outras pessoas. Por exemplo, você pega num corrimão onde muitas pessoas já passaram a mão alguém ali passou a mão estava gripado deixou o vírus da gripe você com a mão toca naquele corrimão e passa depois a mão no seu nariz ou coça o olho e dessa maneira você está depositando o vírus da gripe ali e dessa forma você vai desenvolver uma doença que se você tivesse lavado bem as mãos teria evitado. Então além de lavar as mãos você deve sempre ter o cuidado de manter as suas vacinações em dias. Para atualizar as vacinações você precisa de apenas seis máximo doze meses e vale para o resto da vida. Depois anualmente você só precisa fazer um upgrade para um reforço de vacina de gripe que aliás na nossa região deve ser feita o ideal seria que fosse feito duas vezes porque a vacina de gripe protege muito pouco tempo mas a maioria das vacinações protegem para o resto da vida. Aqui no Pará a Fundação Cultural está com inscrições abertas para cursos e oficinas do Curro Velho e da Casa da Linguagem Carolina Guimarães tem mais informações São mais de cem opções de oficinas interessados devem apresentar carteira de identidade CPF e comprovante de residência alunos de escolas públicas tem isenção os demais devem pagar uma taxa única para se inscrever basta ir até o prédio da oficina Curro Velho ou então a Casa da Linguagem levando os documentos necessários e também a taxa de inscrição caso não sejam alunos de escolas públicas Carolina Guimarães para o Nazara Notícias E para quem tem interesse nos cursos você pode ligar para informações através do 091-3184-9100 ou 310-2250 O índice de desemprego no Brasil em 2016 foi o pior registrado em 5 anos o Pará seguiu as estatísticas nacionais o Estado perdeu quase 40 mil postos de trabalho no balanço entre contratações e demissões esta realidade faz com que muitas pessoas procurem alternativas para sobreviver uma delas é o emprego informal Um passeio pelas ruas de Belém é fácil encontrar muitos vendedores ambulantes comida artesanato viram a fonte de renda de quem está desempregado foi assim com o seu Sebastião há 10 anos ele optou pelo trabalho informal Eu fiquei desempregado já estou um bom tempo aí né aí para sobreviver eu tenho família tenho que trabalhar A escolha de Sebastião é a mesma de muita gente para sobreviver no cenário de crise este administrador financeiro explica que isso é um reflexo da falta de investimentos em educação Lá vai para a informalidade hoje a grande maioria fazendo o que? vendendo comida por quê? Vamos tirar o exemplo da região metropolitana de Belém mas isso se replica pelo Estado vamos pensar alguém que mora em Ananindeua e trabalha no centro de Belém essa pessoa passa duas horas duas horas e meia no ônibus para chegar ao trabalho umas duas horas e meia para voltar e ela ganha muito mal além de morar mal o que é que acontece quando ela tem pouco dinheiro para se alimentar ela vai se alimentar onde? numa banquinha ou alguém que vende uma comida então qual é a tendência? aquela pessoa alimentar um mercado que está crescendo e vai chegar uma hora que todo mundo vai vender comida isso é lei da oferta e da procura tem uma hora que vai ter muita gente vendendo comida de porta em porta para as pessoas de trabalho ou trabalho informal usando a comida apenas como exemplo e pouca gente para pagar então não só é ruim agora como logo logo esse mercado tende a se esgotar quer dizer é ruim no curto prazo é ruim no médio prazo e é péssimo no longo prazo porque essas pessoas principalmente com essas mudanças na previdência pública como é que essas pessoas vão se aposentar daqui a um tempo porque elas não são trabalhadores autônomos o autônomo tem algumas especificidades ele acaba se aposentando esse informal ele não vai se aposentar isso vai ser muito ruim o estudo do Diese Pará mostra que no ano passado em 2016 o estado perdeu quase 40 mil postos de trabalho o que representa o pior saldo da década o setor que mais desempregou foi a construção civil seguido da indústria e depois do comércio e a expectativa para o ano de 2017 é que o cenário seja ainda pior principalmente no primeiro semestre deste ano o Pará como ele não tem uma estrutura econômica sólida quando o Brasil está bem o Pará não está tão bem quando o Brasil está mal o Pará vai pior o que é que acontece lamentavelmente o último ano foi o pior mas nós não estamos contando com esse esse eu acho que será pior a situação deve agravar para o Brasil por uma série de erros que o governo federal está cometendo na área econômica e nas outras áreas que afetam a economia então é muito grave então eu acho que esse ano vai ser pior e o Pará eu também obviamente se quando o Brasil vai mal aqui vai pior o Pará eu acho que vai sofrer mais ainda por quê? veja bem o Pará tem uma das menores rendas do Brasil o paraense ganha muito pouco o paraense tem tradicionalmente a pior educação quando não é a pior é a segunda pior do Brasil sem educação você não tem emprego e mais pelo menos emprego de qualidade o Pará tem errado também isso é um outro problema da forma que ele fomenta a geração de empregos para o João que trabalha como autônomo há quase 20 anos o cenário do trabalho formal hoje é desestimulador eu sempre trabalho assim mesmo porque eu sou pernambucano e dentro de Pernambuco eu trabalho assim mesmo assim autônomo sempre trabalho assim mesmo e assim a gente recebe a gente vende todo dia e todo dia a gente ganha por isso que eu trabalho aqui todos os dias assim eu trabalho aqui domingo a domingo é da venda dos biscoitos queijos e doces no comércio de Belém que ele consegue se manter é, dá para pagar o meu aluguel água e luz eu pago porque eu dependo de Deus e preciso daqui daqui eu tenho meus compromissos aí eu vou me virando né porque se a gente for esperar pelo né o salário do governo para o especialista o trabalho informal pode ser uma opção de urgência mas traz instabilidade e pouca qualidade de vida no cenário atual a solução é tentar investir em capacitação só tem um caminho que é realmente a qualificação é estudar e se qualificar eu sei que é difícil as pessoas passam muitos anos sem estudar e o tempo que estudaram às vezes estudaram em escolas que não cobraram então o que acontece as pessoas às vezes não tem o hábito do estudo mas não tem jeito você não tem se você quiser ser um informal o mais informal possível que seja a sua atividade você tem que conhecer um pouquinho de matemática ler um pouquinho tentar descobrir caminhos para sobrevivência veja bem imagine uma das profissões mais tradicionais que a gente tem o taxista o taxista de antigamente ele tinha o carro dele e a vida dele andava muito bem hoje ele tem que saber um pouquinho de matemática para guardar saber onde ele investe onde ele guarda o dinheiro para calcular a depreciação daquele veículo que é de onde ele vive ele tem que saber uma série de coisas para poder se manter no mercado você vê que está mudando tem taxista que não consegue mais renovar seu carro porque não soube gerenciar aquilo como uma pequena empresa dele então hoje não tem jeito mesmo sobrevivendo da venda informal há 10 anos se pudesse escolher seu Antônio gostaria que fosse diferente gostaria de estar empregado mas está difícil está difícil agora que está ruim mesmo não tem emprego não tem nada mais e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número 988023444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música